Fala galera, bem-vindos a mais um crossover entre o TX-04 e o PopWalker, e hoje a gente está aqui para falar de um assunto que é muito importante, sobre um episódio que a gente está esperando há muito tempo, desde que foram anunciados esses seis episódios extras dessa temporada, chegamos no tom aguardado episódio 22, Heroes Nigam, e aí Rick, tudo certo? Como é que está já essa expectativa? Estamos na semana de Heroes Nigam. Tá, tá grande a expectativa, né? Beleza, Luke, como é que está? Fala galera. Vamos falar a verdade, a gente queria olhar esse episódio, o resto era lucro, né? O resto era ok, se parece coisa legal, mas esse era o principal que a gente queria ver, e a gente viu já alguns materiais, a gente está hoje há uma semana praticamente do episódio na TV, né? Para ele vir na TV, e agora, daqui a uns cinco dias, ele deve estar saindo lá no streaming, né? Na MC, e em todos os cantos da internet aí, naturalmente, né? Então, cara, eu quero muito ver esse episódio, na boa. Cara, e até assim, né? A gente teve ali uma pequena amostra, né? No primeiro episódio dessa nova leva, né? Quando teve aquela cena do episódio 17, da Maggie caminhando com a Judith, daí a Maggie e a Judith estão caminhando ali, conversando um pouquinho, daí chega um bum, dá um Nigam. E ali tem, cara, uma frase do Nigam para a Maggie, a Maggie simplesmente não responde e passa, né? Aí no final do episódio, a gente tem lá aquele momento da Maggie chegando em Alexandria, o Nigam caminha até a pontinha ali do lugar onde ele está, os dois meio que se olham ali, e o Nigam só sente a pressão toda que vai vir. Então a gente está nessa expectativa desde o episódio 17, né? E o episódio 17 remete tudo que aconteceu no passado e que a gente não viu sobre esses dois, né? Sim. Tu acha que eles vão começar esse episódio, cara, 22, assim, dando foco neles, né? No que aconteceu entre eles, porque a gente tem aquela cena da leitura de roteiro, né? Também, que a gente até agora não viu. Ou se eles vão, cara, entrar direto full, Nigam, e depois eles vão contar alguma coisa, eu não vou nem contar alguma coisa. Cara, eu diria que seria de 80% ou mais do episódio o Nigam, mas eu acho que é importante esse contexto. Eu acho que eles vão começar com Alexandria, né? E aí Nigam e a Maggie, essa relação, aquela leitura de roteiro, aquela cena, provavelmente vai ter que acontecer. E aí tem a Carol, vai aparecer também, porque a princípio é ela que leva ele lá para a cabana, né? Então ela também vai aparecer de alguma maneira. Então eu acho que o primeiro início do episódio, para dar aquele embalo, vai ser Alexandria, vai ser essa questão deles. Eu acho que é possível que o Herschel Jr. lá, né? Possa aparecer, ou estar junto com a Maggie, pelo menos ali, né? Numa situação para deixar ainda mais tenso o clima. Então essa tensão eu acho que vai vir logo de início, sabe? Bem... Até porque, assim, o último episódio, agora o 21, ele já levou a história, o foco para a Alexandria. Então, tá lá. A gente sabe que tem o núcleo da princesa lá, mas aquilo lá a gente não vai ver. Talvez vai ver isso lá na 11ª. Então, cara, todos os episódios convergiram para esse momento. Até agora que faltando o último episódio, né? Para fechar esses seis, a gente começa a se lembrar das coisas que a gente falou lá, até quando começou a analisar, né? Trailer, analisar foto e tal. A gente falava, né? Que o momento da Maggie e do Negan, né? Isso ia ser um grande momento. E eu lembrava que eu falava que achava que eles iam construir ao longo dos episódios. Também não estava certo, porque teve só aquilo no início e depois nunca mais, né, cara? Eles foram tendo os episódios meio fechadinhos. Mas, enfim, agora é o momento. Agora é a hora deles mostrar essa tensão. Agora vai ser o grande momento, aquele que tu esperava tanto, lembra? Deles dois, frente a frente, o diálogo. É, uma das coisas que eu mais espero ver em Alking Dead é realmente esse acerto de contas ali, né? Porque, pô, nesse 17º episódio, a Maggie falou muita coisa. Eu adorei aquele episódio ali. Adorei muito. Muito pelo foco da Maggie, né? Porque era um personagem que a gente estava há muito tempo sem ver, sem conhecer. E as coisas que ela foi contando para o Daryl, né? Foi muito interessante. A maneira como ela reagiu a... quando a Carol fala para ela, né? O motivo que levou a Carol a decidir também a libertar o Negan ali com aquele propósito todo. Então, cara, é uma coisa que está em aberto, uma coisa que a série acabou fugindo. Por consequências também da atriz, né? Que saiu de Alking Dead, não tinha como fazer isso também. Mas é agora o momento, né? Não tem mais como esperar. É, e cara, esse episódio... O episódio 17 não tinha como ter sido de outra maneira ou com outro foco se não fosse na Maggie, né, cara? Porque, enfim, a gente precisava saber o que aconteceu, porque ela saiu do nada, assim, a gente ouviu falar entre os personagens lá, ah, a Maggie foi dar um rolê, enfim, não sabemos. Tinha as cartas que depois pararam também. Então, cara, quando ela voltou lá no episódio 16 e, né, voltou no finalzinho, cara, o 17 tinha que trazer isso aí. Ponto. E... mas tudo o que aconteceu lá, agora a gente resgata pra esse episódio 22 do Negan, né? Porque primeiro, como a gente viu a Maggie, a gente notou algumas coisas. A gente notou que a ferida ainda está aberta, tá, né? Quando ela olhou o Negan lá, ela nem teve reação, enfim, ela conseguiu, apesar que ela conseguiu controlar, mas aquilo ali ainda é muito forte pra ela, né? E querendo ou não, o Negan teve lá todo o seu processo de ressocialização, vamos dizer assim, né? Ficou lá, enfim, isso a gente acompanhou, a gente viu que foi um processo longo, né? E a Maggie não, a Maggie meio que se desligou e agora veio tudo junto, assim, de volta, né? Então, eu acho que essa dinâmica é o que a gente vai ver nesse episódio 22, no início, né? Que foi, né, como tu tinha perguntado, eu acho que isso vai vir logo de início, pra depois daí o Negan, aí dá o foco no Negan, né? Que inclusive, cara, deixa eu trazer aqui, teve já um teaser ali, umas cenas desse episódio, né? Eu acho que essa semana agora, do episódio, vai sair mais coisa até, mas já teve ele ali cavando e tudo mais, né? E isso... É, 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 é legal de escrever, cara. Hã? É, é legal de escrever até, né? Sim, verdade, porque o que acontece? Inclusive, essa cena parece que foi antecipada, não era pra ter saído essa semana, enfim, mas o Negan tá numa área aberta ali, né? E inclusive até mostra que tá vindo um zumbi e tal, provavelmente não é de graça esse zumbi, mas tá vindo ali aquele zumbi sozinho e ele tá cavando e ele bate ali com a pá num negócio, né? Dá um barulho e ele começa a ver mexer e é a Lucille, né? E aí, cara, se eu não me engano, tinha tido um papo, meu, há um tempo atrás que tinha sido enterrado e eu acho que foi a Michonne, até porque ela tinha aqueles sonhos, lembra? Que ela tava segurando a... Depois a gente foi ver que era um flashback, enfim, mas de mar e a chovendo, enfim, eu acho que pode ter sido até a Michonne, mas aí, cara, essa primeira parte tá descrito aí que ele tá e parece que ele tá cavando em outros lugares, então a minha percepção é que ele tá procurando a Lucille mesmo, talvez alguém falou, enfim. O que que tu achou dessa primeira parte? Tu acha que é isso? Tu acha que falaram? Ou tu acha que ele tava procurando outra coisa? O que que tu acha que é? Como que ele chegou ali? Cara, eu acho que vai ter que ter alguma coisa relativa à Carol, da Carol saber essa informação, porque pelo que tem, assim, né? Quem poderia saber onde foi, né? E essa também era uma grande dúvida que a gente tinha, né? O que aconteceu com a Lucille, né? A Lucille e o taco, não a Lucille e o taco. Porque a última vez que a gente tinha visto, cara, foi na batalha, né? Que ele teve com o Rick lá, a finalização da batalha, e depois a gente nunca tinha tido de novo a presença visual ali do taco, né? Então, cara, quem colocou lá o taco, entendeu? Provavelmente ali as pessoas de maior comando de Alexandria sabiam onde tava o taco. Então daqui a pouco pode ter sido sim uma formação. Porque pra ele cavado nada, entendeu? Em algum ponto, cara, específico, assim, achar, acho que não ia acontecer ainda, não. Mas eu acho muito importante essa procura dele, porque é algo que realmente completa, né? Ele precisa. Ele precisa ter o taco ali pela representação que é o taco. É, tu sabe o que eu tô me lembrando, cara? Eu não sei se essa informação, porque eu tenho a impressão de ter visto isso na série. Eu posso estar falando bobagem aqui, tá? Mas eu acho que... Lembra aquele gurisão louco? Acho que era Brandon o nome dele? Que seguiu o Negan logo que ele fugiu? E que ele entregou a Lucille falsa e a jaqueta e tudo mais? E se eu não me engano, ele largou ali meio aleatório. Ah, enterraram a Lucille. Eu acho que saiu essa informação. Se eu não me engano, isso aconteceu. Tá? Eu até vou ver depois. Galera, se vocês estão aí, vocês viram, comenta aí, ou diz que não tem nada a ver, porque eu também vou procurar depois. Porque eu tenho uma leve impressão que isso aconteceu. Mas, enfim, a gente vai ver, eu acho, ou a Carol, ou talvez até a Judith, não sei. Quem sabe ela possa ter essa informação, posso falar pra ele por algum motivo. Então, isso pode acontecer. Mas aí, o que vai acontecer, né, cara? A Lucille, aí é outra coisa. Ela me pareceu bem, meio quebrada, desgastada, assim. Claro, ela ficou enterrada há anos, né? Com certeza ela tá danificada, assim. E aí tem essa questão, será que ele vai fazer? Será que ele vai quebrar, né? O pessoal tá fazendo essas teorias, né? Será que ele pode quebrar pra querer se desvincular daquele Negan malvado e tal, e tudo que representou? E aí que diz que talvez aquele zumbi não tá à toa, né? Talvez ele tá ali com a Lucille, tá com a, né, um zumbi vindo e tal. Mas é legal também falar da reação que ele tem, né? Que ele olha, assim, ele dá uma risada e depois ele já começa a ficar triste, assim, e ele lembra, né? Ele vê aquilo ali, tudo, vê em volta pra ele aquela, toda aquela lembrança, tanto da esposa e também o contraponto que foi as coisas que ele fez, né, cara? É, cara, que vai daí, isso tudo vai levar pra aquele confronto mental que vai acontecer, né? Dá aquela visualização ali do antigo Negan, do Little Pig, Little Pig. E, cara, pra mim, é, de todo esse episódio, entendeu? Tem duas coisas que eu quero muito ver, assim. Um é aquele confronto, o Negan e o Maggie, né, da série de contas ali, que realmente eu já entendi que eles vão dar uma importância, deixa eu ser muito feliz com isso. E essa segunda coisa, cara, dessa curiosidade de como que eles vão lidar com essa parte mental do Negan no presente, vendo o Negan no passado, e que ele realmente tenha de volta, cara, toda a carga de tudo que ele fez, entendeu? E vai ser muito legal, cara, ver como que eles vão tratar isso, né? Porque esse Negan tá tentando de tudo ter jeito, cara, mudar, né, generar, tudo, tudo que é maneiro. E, bom, que tipo de sentimento também vai trazer, né, assim como tu falou, cara? Que tipo de sentimento que traz a Lucille também de volta pra ele? O que que vai, né, de percepção, assim? Então tu falou desse guri que seguiu ele, né? Cara, esse guri era uma coisa muito clara sobre o passado dele também. E lá naquele momento ele resolve como não, né? Ele não quer. E de maneira nenhuma ele teria feito o que o guri age como ação em relação às pessoas que estavam juntos, né? Que o Negan tava realmente protegendo e não se importando com o que fosse, ele ia proteger e ponto, entendeu? Ah. E agora, entendeu? Com essa volta da Lucille, né? Sim. Aí entra muito a questão do personagem Negan e o que que ele é e o que que ele acredita, né? Porque, cara, bom, ele é o vilão, né? Ele é o antagonista, isso não tem dúvida, mas tem, a gente já discutiu isso em outros pontos, né? Até a semelhança do Negan e do Rick em alguns momentos, né? De tomar atitudes drásticas, de mortes polêmicas e coisas assim, de agressividade, né? Então, o Rick tava fazendo o que ele acreditava e que era bom pro grupo dele, né? E se a gente estivesse vendo a história do outro lado? Talvez, será que não era o Rick e o grupo que seria, né, o pessoal? Claro, o Negan tinha e além, né? Não tô dizendo que eles são iguais, eu tô dizendo que tem pontos ali, né? Que são parecidos, que tem atitudes discutíveis também na trajetória do Rick, mas o que eu quero dizer é que ele tinha lá a questão de não matava a criança, né? Enfim, e ele tinha a filosofia dele, ele até fala pro Brandon que pessoas são recurso, né? Então, ele tinha uma filosofia, o Brandon não, ele era só um psicopata, entendeu? Ele foi lá, matou, sei lá, era só um louco. Então, isso é legal e ele criou, enfim, né? A gente vai ver essa criação e aí tem outro ponto que eu tô muito curioso pra ver, cara, que é a atuação do Jeff Dean Morgan, que o cara já se mostrou, ele é um baita ator e, meu, no mesmo episódio ele vai ter que fazer três personagens, praticamente, porque ele vai ter que fazer o Negan que ele é agora, né? Esse Negan intermediário, ele vai fazer o Negan aquele mais badass e ele vai fazer o Negan lá atrás que a gente vai conhecer que é o Negan boca aberta, entendeu? Que é o Negan medroso. Então, cara, vai ser assim, ó, muito legal ver esse tipo de atuação e o cara, porque ele sabe, ele sabe fazer, né? Então, faz bem, então eu tô bem ansioso pra isso. E pra ver, né, cara, o que que aconteceu lá? A gente já tem, né? A gente viu foto no trailer, no teaser, na promo desse episódio, coisas que aconteceram lá atrás, né? De como que ele foi, né? A gente vê a mulher dele, como ele foi se tornando e tal. Inclusive, eu cheguei a te comentar que eu tenho uma teoria, né? Talvez em que momento que ele possa virar, enfim, o que que pode ter acontecido, porque aquele lance do bar, ele também tem uma importância, né? Porque a gente vê, já viu em diversas cenas, né? Diversas fotos, enfim, que tem dois momentos lá do Negan naquele bar. Um é onde ele tá sendo ali a vítima, né? Com o capuz, e outro ele tá sendo o cara que tá do outro lado, né? Até lembra que a gente falou esse negócio do capuz quando a gente viu o trailer, né? Primeiro a gente achava que era, depois eu achei que não era, até porque eu vi num comentário e teve um jogo de imagem onde parecia que ele vinha vindo lá de trás, com a Lucille na mão, só que é tempo passado, é um pouco depois, assim. Então, o trailer deu uma enganada e eu caí. Primeiro eu achei que era mesmo, Negan, depois eu caí no conto do trailer lá. Mas, cara, eu acho que esse elo de ligação, assim, vamos pegar lá do passado, tá? Entre o Negan com a Lucille e no momento que ela morre e depois esse início dele virando malvado ali, eu acho que vai ter um elo de ligação ali que vai ser provavelmente a morte da Lucille, mas vai ser algo muito pesado, assim, bem drástico, sabe? Então eu tô bem curioso e até tenho algumas ideias de o que pode acontecer, mas e tu aí, meu, o que você tá imaginando ou qual que é a tua expectativa com esse passado dele lá? Cara, eu adorei que eles vão mostrar esse início do Negan, né? Eu não sei até que ponto eles conseguiram fazer realmente dessa viratada ali do que começou a acontecer do Apocalipse, né? Eles vão realmente mostrar um pouquinho antes de acontecer pra gente ver como é que era o Negan e casado numa vida normal, né? Ou se eles já vão entrar naquele início ali, né? E eles conseguindo se proteger do jeito que fosse e tudo mais. Essa é uma dúvida, assim, que acho que as duas coisas eu vou gostar, porque o Negan vai estar parecido, né? Vai estar aquele Negan bem inocente e ainda não sabendo lidar com as coisas, né? Assim como até mesmo tu já falou em outros episódios que a gente fez aqui, né? O Negan não conseguindo lutar com um zumbi. Bizarro, né, cara? Ele não conseguiu saber o que fazer com um zumbi, né? E a Lucille vai lá e consegue salvar o Negan sobre o que tá acontecendo lá. E também, cara, esse ponto de ruptura dele é uma coisa muito importante pro personagem. Eu já entendi, eles vão dar realmente também uma grande importância pro momento onde mudou, né? A gente tem aquela imagem das fotos ainda, cara, dele saindo, né? Em chamas atrás dele, né? E lá parece muito que ele acabou com todo aquele grupo de motoqueiros que tava lá e não sei o que, pra lá. Pelo menos parece ser grupo de motoqueiros, né? Pelas jaquetas e tudo mais, né? Mas que ele tá sendo aquele bar lá, cara, mas saindo de uma maneira onde ele acabou com todo mundo, assim. E isso é uma coisa legal, cara, porque ali como tu falou do Rick, né? As semelhanças que eles têm. Eu sempre imaginei, assim, quando o Negan tava naquele auge de antagonismo, cara, ele pra mim era muito o Batman e o Coringa. Que os dois, assim, um tá de um lado, o outro tá do outro. Só que os dois têm coisas muito parecidas. Muito parecidas. Se tu inverter o ponto de vista, entendeu? Eles viram automaticamente o Batman e o Coringa de outro lado. Porque eles são muito parecidos, eles fazem as coisas muito parecidas. Só que cada um defendendo o seu ponto de vista. E um precisa muito do outro. E teve momentos na série, até momentos, cara, que não era tão... A série não tava com o ritmo tão bom, assim. Mas quando tinha esses momentos de comunicação entre Negan e o Rick, isso ficava muito claro. Do quão era importante a necessidade que tava tendo de um pro outro. Eles se buscavam, assim. Sim. E... Cara, que ponto que realmente vai ter essa ruptura, né? Que ponto que vai ter da você... Acho legal até, junto da teoria, cara, tu falar, tu contar também a percepção que tem da outra cena em relação ao gerador. Sim. Pois é, cara. Isso faz parte. Acho que isso foi um elemento que, na minha cabeça, eu meio que juntei as peças aqui pra minha teoria. Porque o que que acontece? Teve uma pequena cena, uma pequena parte de uma cena, provavelmente, que saiu. É o Sneak Peek? É, foi o Sneak Peek. Não sabia se era oficial ou não essa cena. Eu acabei vendo no YouTube e não sabia se era oficial. Mas... É, não soltaram oficial ainda. Não soltaram oficial ainda, mas são aquelas coisas que alguém vazou. Alguém vazou. É, exatamente. Alguém vazou. E, cara, a cena, assim, ela é demais de estar o Negan caracterizado bem antes, né? Nem tem... Não tá todo branco ali, cabelo e barba branca. E ele tá olhando pra janela, assim, que tá fechada com umas madeiras, meio assustado, meio preocupado e tal. E... E aí tá a Lucília atrás cozinhando, assim, fazendo uma coisa. E de boa, assim, ela... Aí ela fala pra ele, ah, que não é pra ele se preocupar e tal, que não é como matar um humano, é só... É como se fosse matar um animal. E aí ele, ah, mas eu não tô preocupado, não sei o quê e tal. E até, só um comentário, ele tá com uma camiseta que diz umas coisas, parece uma camiseta meio também de... Ou de motociclista, enfim, era de algum grupo, assim. Eu não me lembro exatamente o nome, mas é uma camiseta que ele tá e tem algo escrito. E... E aí ela fala isso pra ele, ah, não é pra te preocupar, não sei o quê. Vai lá e desliga o gerador. Então, não sei o quê. Porque é pra parar o barulho. E aí para de atrair os zumbis, o zumbi que tava por ali. Beleza, essa é a cena. Então, o que que acontece? Tem a questão do gerador, que eles estavam, eles estavam instalados com alguns recursos básicos ali, e a Lucille tava, né, tratando um câncer, enfim, ela tava até com a peruca roxa nesse momento. E... Enfim, ela tem alguns equipamentos, algumas coisas que ajudam ela a se manter nesse mundo e com a doença que ela tem. E aí uma coisa que me chamou a atenção foi que daí numa outra, num outro teaser, que é quando o Negan tá sentado lá na cadeira e vem esse cara com a jaqueta de couro, do motociclista, ele tira o capuz ali, aquele saco de tecido que tá na cabeça do Negan, o Negan tá meio sangrando, ele deve ter dado umas pauladas nele lá, e ele fala assim, ó, ele abre o olho assustado, preocupado, e diz, vocês têm que me deixar ir. Ou se... Aí na minha interpretação, tá, minha teoria. Aí começa a minha teoria. Eu acho, cara, que ou você pode ter alguma relação com o gerador, enfim, que ele deixou desligado, ou alguma coisa que ele precisa fazer pra Lucille, né, pra ela manter o estado de saúde, pelo menos que ela tá naquele momento, e como ele foi pego, ele não consegue, não vai poder fazer, entendeu? E aí isso vai acarretar a morte da Lucille, e aí ele vai se sentir culpado, e aí ele vai voltar lá, ou... e aí vai acabar com tudo, botar fogo, matar os caras e tal. E essa é a teoria, tá? Essa é o que eu acho que pode acontecer, pode não ser nada a ver, pode não ser nada a ver, mas eu acho que tem aí algumas coisas que se conectam, muito pela questão do grupo, entendeu? De o que que vai acontecer. E aí, cara, e outra coisa é, quem que é esse grupo, né, meu? Será que eles são só um grupo de motoqueiro, ou será que pode ser o início dos salvadores também, né? Mas me diz, meu, o que que tu acha? Será que faz sentido ou não? Cara, faz muito sentido, muito sentido. E também, assim, se fosse pensar, tá, se eu fosse pensar nessa criação de virado do Negan, ele ter a culpa por algo que aconteceu com a Lucille, e algo que aconteceu é realmente a morte dela, e ele ter tido uma grande influência pra isso acontecer, tá? Muito por ele ser fraco, pra aquele momento dele ser fraco, e ele não conseguir, por ser fraco, salvar ela, ter essa mudança, e literalmente essa mudança ser o completo inverso do que ele é, ele perder completamente a sanidade de tudo, entendeu, né, por culpa, por raiva, por tudo que tá ali, e acho que muita coisa sobre ele, ele, a pessoa dele, e daí, através disso, né, acaba indo pro, pro, pra quem tá na frente dele, né? Mas ele ter essa culpa, cara, se ele tiver essa culpa, vai ser incrível, assim, pro personagem, porque daí vai criar mais um peso, que até agora a gente não sabe que tem, a gente não sabe que ele se culpa pela morte, tá, que a morte pode ter acontecido pela doença, pode ter acontecido, cara, sei lá, invadiu os zumbis lá, e ela fraca, não conseguiu fazer nada, ele não deu tempo pra ele salvar, mas não que tivesse uma culpa ou diretamente sobre isso, mas se for diretamente a culpa dele, é outra história aí, vai ficar ótimo, se for, pro personagem, entendeu? Sim, pô, até porque a gente vê ela relativamente forte no Apocalipse, mais forte que ele, inclusive, tanto fisicamente, é, fisicamente é mais difícil falar, mas é, porque ele tava lutando com um zumbi, e ela vai lá e atirou, porque naquela cena que ela atira, lembra que ela tava segurando um negócio de soro até, ou seja, ela precisa de alguns equipamentos, ela precisa de algumas coisas, e cara, tu imagina se essa culpa vem por algo tão bobo quanto tipo, pô, desligar o ventilador porque ele tá assustado com o zumbi, o ventilador não, o gerador, porque ele tá, porque ele, sei lá, tá assustado ou preocupado com o zumbi, cara, isso ia, tipo, imagina, destruir o cara, assim, e aí essa virada total de chave que a gente falou, eu acho que pode ser, fazer sentido, se algo, e aí entra até um detalhe que a gente não comentou, mas tem o tweet daquela crítica, né, de cinema, que ela fala, cara, já puxo aqui, que ela fala o seguinte, ela é uma crítica, como é que eu anotei, é Sônia Irina o nome, é uma crítica lá, inclusive que sempre fala mal quando não é bom o episódio, ou quando ela sempre é bem dura, assim, com as críticas, e ela falou que odeia o Niga, né, ela falou que não curte, não gosta dele pelas coisas que ele fez, enfim, o Niga não desce pra ela, mas que ela olhou o episódio e que, cara, a história foi muito boa, é um episódio excelente, ela disse que ficou sem palavras, e, enfim, foram algumas coisas que ela falou, né, então, cara, a história, ela, pelo menos a história, ela vai encaixar bem, assim, ela vai, não vai ter algo que não faz sentido, ou algo que foi forçado, aparentemente, né, essas pessoas já olharam o episódio, né, ela e mais alguns outros críticos, né. sim, cara, ela até chamou o Niga de bastardo, né, ele é um bastardo, e eu acho que tudo, cara, que esse personagem merecia era um episódio assim, era um episódio assim, então eu acho que eles fizeram realmente esse episódio com cuidado ao extremo, porque se é pra realmente contar essa origem, então que se conte, né, eles têm aquela base também, né, da HQ, que daí já levam pra um outro ponto que é muito importante que a gente fala de base da HQ, né, porque da base da HQ, o final da HQ acaba de um jeito, né, e nós, inclusive, aqui, e outros canais da internet também, né, cara, teorizaram muito, porque se eles forem levado essa referência, né, pra era da TV também, vai ter uma consequência pro Niga que vai ser o Niga se afastar do grupo, né, e sair de Alexandria, pelo menos por agora, pra que ele volte mais pra frente ali também, como um auxílio, em relação ao que vai acontecer, do Intério, como ela e tudo mais. Sim. E aí, cara, agora que a gente tá na semana, que a gente vai ter essa informação realmente, que a gente vai ver acontecendo, o que tu acha que vai acontecer, cara, nessa parte final de episódio, né, depois de todo, que a gente saiba ali o passado dele, que a gente veja como é que vai ser essa batalha mental ali dele, o que vai ter de consequência, cara, o que tu acha que ele vai ver que é o melhor, acho que, de repente, acho que ele não vai nem ver o que é o melhor pra ele, tá, acho que ele vai ver o que é o melhor pros outros, até tu tinha falado um pouquinho, podia dar essa informação, e tu mencionou a Judith, né, cara, se for ela até que fale essa informação, de onde pode estar, ia ser muito legal da gente ver de novo essa aproximação dos dois ali, porque foi uma coisa que a gente só viu aquele olhar naquela primeira cena lá, que tá a Meg junto, né, os dois se olhando ali, e a Judith tá fazendo um... É, mas... Ih, tá... Quase, foi quase agora, é, quase agora que tu conversas. Se viesse dela, eu queria ser muito legal, assim, essa complexidade dos dois ali, né, criadas e tudo mais. Tá. Será que ele vai sair, cara? Vamos lá, essa pergunta agora tu veio forte, isso aí eu quero evitar essa pergunta, mas é um tema complicado, né, porque o que eu acho e o que eu quero talvez podem ser coisas diferentes, né, mas sobre isso da Judith e do Negan, cara, é legal porque talvez seja a única personagem ali, a Lídia também, mas elas duas, vamos dizer assim, que tem algum tipo de afeto pelo Negan, as únicas, e talvez isso sim possa ser um ponto que nem tu comentou, de que ele pensar do que é melhor pro grupo, tipo, pô, ninguém me quer aqui, eu causo problema, enfim, e não quero mais isso, entendeu, não quero fazer parte, não quero causar mais, principalmente agora com a Meg e com o filho dela, né, então, causar esse mal-estar, assim, então, pode ser um ponto bem, bem relevante, mas em relação à HQ, tá, na HQ, né, reforçando, ele vai embora depois ali do arco dos sussurradores, ele vai pra uma cabana, veja você, né, uma cabana, né, onde ele justamente vai estar, né, vai ser levado pra uma cabana e fica lá, no meio do mato, onde é essa cabana, acho que até depois de muito tempo, muitas edições do quadrinho, tem lá onde retoma e diz o que aconteceu com ele lá, depois de muitos anos nessa cabana, beleza, é, só que tem diferença, inclusive, uma diferença já desse episódio aí, é que nos quadrinhos, o Negan antes ali, da, da, do Apocalipse, ele já era meio, é, como é que dizer, já tinha um caráter meio duvidoso, vamos dizer assim, né, então ele traía a Lucie, ele, ele, enfim, ele era professor, ele xingava as crianças, fazia, já era meio, meio loucão, assim, né, e nos, e na série não parece que vai ser esse o caminho que eles vão tomar, vai ser aquele Negan bem ingênuo e tal, então, aí já é uma diferença em relação a Negan, em relação aos quadrinhos, tá, que eu acho legal, acho que vai ser bom, mas, cara, eu não acredito que ele vá sair 100% da série, cara, eu acho que ele pode ser afastado do núcleo de Alexandria, núcleo ali de Commonwealth, mas talvez a gente veja ele fazendo outras coisas, tendo, tipo, um núcleo andando em paralelo e a gente talvez veja ele em alguns outros momentos, aí eu já não sei se é o que eu acho que vai acontecer ou se é o que eu quero que aconteça, entendeu, porque, cara, eu gosto muito do Negan, assim, como personagem, eu acho que, e o ator, enfim, uma baita atuação, e eu queria ver mais dele sim, tá, eu acho que ele tem coisas pra agregar, ele é um baita personagem, então ele vai conseguir agregar mais coisas, então, cara, a gente vai ter que ver, vai ter que ver como é que é o caminho da 11ª temporada, será que vai ter espaço pra ele ter, vai fazer sentido no roteiro ter cenas, ter coisas do Negan, enfim, eu não sei, eu só sei que esse episódio agora, o 22, vai levar e deixar ele num ponto específico na trama, ou seja, ele vai estar na cabana lá da Lia, e aí, cara, talvez a Lia ir se encontrar com o Negan e eles irem pra uma coisa juntos, talvez uma missão, talvez salvar o grupo, alguma coisa que tenha envolvido Commonwealth, aí eu tô falando já de especulação total, 11ª temporada, talvez por aí tenha um caminho pro Negan não sumir, né, de The Walking Dead. Cara, eu acho que ali, como final dessa temporada ali, um final perfeito pra ter, pra ter toda uma expectativa pra próxima temporada, né, desse ato todo que a gente vai ter, né, mas que a gente sabe, a gente vai ter o Fear ali no meio, vai ter o Orbeon ali no meio, assim, a gente vai ter o Orbeon ali acontecendo ali de algum jeito, mas não exatamente da série principal dessa linha temporal que a gente tá vendo. Pra ter essa expectativa, cara, é muito perfeito o Negan abandonar, é muito perfeito, porque daí a gente vai ficar com aquele sentimento de perda, literal, do que tá acontecendo ali, né, até a crítica americana lá vai ficar feliz, ou ela já ficou feliz, não sabemos se ela tava feliz, não tô ficando feliz, né, mas vai ter esse sentimento, cara, pra nós fãs, espectadores de The Walking Dead, que a gente perdeu um personagem ali que é muito importante pra tudo que tá acontecendo, e aquela expectativa, pô, de como que vai começar essa temporada, né, porque acho que algum elo, cara, de ligação, pra décima primeira eles têm que dar, eles têm que dar. Nesse episódio eu não vejo espaço pra eles darem outra coisa que não seja o Negan, né, pô, vai criar um arco do nada ali, tipo, em dois, três minutos ali, de ponta pro próximo episódio, pode, pode, nada impede de eles fazerem isso, pode, entendeu? Mas não é algo que eu gostaria de ver, assim, tão rápido ali, só pra ficar uma ponta, entendeu? Sim. É que nem aquela coisa, né, tá, mas se a última cena for um soldado lá, chegando, do nada, o cara tira o capacete do Rick. Ah tá, pô, legal. Sim. Vai ficar assim, o quê? E acaba o negócio, né? Sim. É, se fosse isso, ok, mas ao mesmo tempo, ia ficar, sei lá, acho que meio perdido dentro desse episódio que é muito focado nele. Acho que essa ponta, essa resposta, essa consequência, esse tudo, tem que ser do Negan, entendeu? Alguma coisa, se não for ele sair, alguma coisa que não seja simplesmente ele, pô, tá concluído os fantasmas dele, né, os demônios dele ali, e ele simplesmente pegar e voltar pra Alexandria e ponto, sabe? Tá tudo certo de novo. Também não sei se esse final encaixaria tão bem assim, entendeu? É, acho que não, muito pelas outras pessoas, né? Muito pelas outras pessoas da aceitação e tal, então eu acho que ele vai ainda ter que talvez ter, pra ele ser incorporado definitivamente no grupo, se isso acontecer, teria que ser alguma coisa que ele ajudasse mais ainda, mais do que ele já fez com os sussurradores, assim, né, então acho que é mais ou menos por aí. Cara, e sobre o gancho, eu não tô com grandes expectativas, assim, eu acho que vai ser algo bem, talvez nos últimos minutinhos vai ter uma ceninha, assim, que a gente não vai entender muito bem, e beleza, eu acho que, eu acho, conhecendo The Walking Dead, eu acho que vai ser mais ou menos por aí, assim, eu acho que vai ser um grande gancho elaborado, então, vamos ver, né, cara? Mas, cara, definitivamente eu não quero que o Negan saia, assim, de vez, assim, mas funciona isso que tu falou, de ser um gancho, ele sair fake, assim, se bem que a gente sempre vai ficar com aquela expectativa de que, cara, o Negan não vai sair, não vai sair, a não ser que ele morra e a gente vê ele morto e dizer, tá, não, o Negan morreu, beleza. Então, eu acho que é o único jeito a gente ter certeza, eu pelo menos, tá, só se a gente vê ele morrendo e tá ali morto. Tem o Negan zumbi, né, se não tiver o Negan zumbi, né, não tem como acreditar. E a Meg matando o Negan zumbi com o taco de beisebol, bah, imagina. Ah, daí, assim, é virada completa, né, de tudo que tá acontecendo, até isso, velho. Tá louco, meu Deus. Mas, eu acho que vai ter bastante espaço até na décima primeira, caso ele saia, pra ele voltar, assim, porque saiu aquelas notícias que a décima primeira vai ser uma temporada também alongada, né, ela não vai ficar em 16 episódios ali, ela vai ter muito mais, assim, e acho legal também isso, porque, pô, eles vão ter muito espaço pra juntar tudo isso que tá acontecendo das três séries, vai ter muito espaço pra contar, dar importância pra como é, montar esse final ali, então, cara, espaço pra retorno dele e espaço pra retorno com importância, eu acho que vai ter por causa de todo esse tempo de episódios que vão ter pra contar essas histórias, entendeu, então, até isso, eu acho que não seria o problema. É claro que se ele sair e tiver uma volta, essa volta que realmente tem importância, né, não seja uma coisa do nada, sabe, por exemplo, eu gosto, mas eu não gosto do jeito que a Meg voltou, sabe, ela voltou muito, cara, ali, num momento, ah, matei, resolvi, tô aqui. Ó, sabe, não foi algo assim, cara, que veio, foi rápido demais, acho, por uma volta de um personagem tão importante assim, por mais que, cara, eu adorei ver a Meg de volta com o grupo, são coisas diferentes, entendeu, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa. É o como, né, é o como que foi feito, mas, cara, eu acho que o mais provável de acontecer, tá, a gente falou aqui várias hipóteses, mas eu acho que o mais provável de acontecer é o Negan ficar na cabana, todo mundo saber que o Negan tá na cabana, ficar esquecido, ficar, tipo, a gente não vê nada, e do nada, lá na frente, ele vai aparecer, e aí eles vão trazer um flashback, assim, algo que, né, agora o The Walking Dead tomou gosto por flashback, então eles vão, provavelmente, né, ah, beleza, apareceu o Negan, mais ou menos como foi com a Meg, pum, apareceu, e aí tem um flashback, ou ele até explicando, enfim, pode ser algo até parecido com o que foi com a Meg, assim, eu acho que conhecer The Walking Dead talvez seja um caminho que eles possam tomar, assim, sabe, eu não duvido nada que seja por aí. Cara, e acho que a única coisa que, né, acho que não deveria ter, tá, é, o Negan fica lá, aparece a Lia, né, daí eles voltam lá pra encontrar o povo de Alexandria, e o Daryl vê os dois chegando juntos, entendeu? E aí vai ter todo um bagulho lá de ciúmes, uma coisa louca, entendeu? Uma novela das oito, assim. É, acho que é a única coisa que não deveria encaixar, assim, se ele ficar nessa cabana, né, se ele ficar nessa cabana, e caso ela retore pra cabana lá e também procura do Daryl e tudo mais, assim, mas isso é uma coisa que a gente vai entender, daqui a alguns dias a gente já vai ter essa resposta. É, exatamente, ou não, né, principalmente dali, a gente talvez saiba só lá no meio da da décima primeira, né? É, que é importante, galera, ela tá confirmada na décima primeira temporada, ela vai estar ali, né, como que ela vai estar ali, que é o que a gente vai ver nos próximos episódios, né? A atriz está confirmada, a atriz está confirmada, ou seja, teremos a Lia ali aparecendo de algum jeito ou não, talvez até com um mini Daryl ali, né, tem isso também. Ah, verdade, eu não lembrava, cara. Que tá se focando, talvez teremos o mini Daryl, que vai ser outra coisa que se acontecer também, como que o Daryl vai lidar com essa situação, mas são coisas pra frente, pra gente teorizar, mas tem muita teoria pra gente criar aí, até lá, né? Então, cara, pra encerrar, assim, ó, tua expectativa, o que é que tu quer ver nesse episódio? Cara, eu quero ver o Negan ficar louco, eu quero ver o que que aconteceu, entendeu? A treta, e aí, o Negan deixando o próprio Negan louco, né, porque a versão dele, que ele vai ter a projeção, né, ali, dele batendo taco, aquilo ali, então eu também tô muito ansioso pra ver, então, cara, esse é o resumo do que eu quero ver no episódio, assim, eu acho que vai ser muito bom, muito bom mesmo. Cara, eu peço contigo, peço contigo, peço contigo, a gente precisa ver, a gente precisa conhecer, realmente, esse passado dele ali, que vai ficar, assim, ó, maravilhoso, e eu tô confiando muito, também, no que que a crítica falou ali, ainda mais ela não gostar do personagem, e ela ter falado que adorou o episódio, cara, então ela tá sendo, realmente, muito sincera, então, pelo menos, assim, ó, o episódio vai ser bom, ponto. Então, a minha expectativa, ela se mantém, assim, né, plena. Será que a gente vai chegar na nota 10, quando a gente for fazer a nossa análise, será que a gente vai chegar na nota 10, e... Tem que ser acima de 9, tem que ser acima de 9, pelo menos, pra ser coerente, né, pra... Se o episódio é tão bom assim, eu tô esperando algo de 9 pra cima. É, é, tem que ser, vai ter que ser, e vai ser, a gente tem que confiar que vai ser, o que dera vai entregar, vai entregar nesse momento. Então, galera, coloque aí embaixo nos comentários o que que acha que vai acontecer nesse último episódio, tá, qual é a expectativa desse episódio também, o que que acha dessas teorias todas, qual é a sua teoria, o que que vai acontecer com o Negan, de como é que foi esse passado dele com o Lucille, de tudo mais, uma coisa muito importante, curte o vídeo aqui na Take, curte o vídeo aqui na Popolka, assina o canal, assina o canal da Take, assina o canal do Popolka, que é muito importante pra gente continuar fazendo esses vídeos e fazer cada vez mais conteúdos de Walking Dead, somos muito fãs de Walking Dead, de todo o seu universo, né, daqui a pouco a gente já vai começar a falar muito de Fear, que vai ser a próxima temporada que vai estrear, depois vem World Beyond, já tem muitas informações que estão rolando também, das gravações que estão acontecendo, de teorias também, e tudo mais, daqui a pouco já vai ter mais um trailer saindo de Fear, então vai ter muito conteúdo pra vir pela frente, e essa semana já sabe, né, tem crítica desse último episódio, tem grande debate desse último episódio, talvez mais alguma surpresa desse último episódio que vai rolar também, então assim ó, curte o vídeo, assina o canal pra não perder nada que tu vai ter, que essa semana de Walking Dead, pra quem é fã, cara, tá muito importante, né, Henrique? Tá, não dá pra perder, cara, e vai ter muito conteúdo, isso que a gente nem falou do que pode vir por questão de filme, né, que vai vir mais aí nas próximas semanas, meses, então, galera, vai ter muita coisa, vai ter muita coisa, então se tu quer tá junto aí, sabendo o que vai acontecer, segue aí com a gente, que vai ter muito conteúdo. Obrigado, galera, então assim ó, expectativa é alta, e o sneaker, essa semana, é isso aí, galera, beijo e abraço. Valeu, galera. Valeu, galera.